Todos nós sabemos o quão bom é ter companhia, receber abraços e participar de conversas bacanas em nossas vidas. Agora imagine ficar sem isso, na fase mais frágil da sua vida, a terceira idade. Atualmente mais de 60 mil idosos, a maior parte deles sem família, convivendo com distúrbios mentais ou até mesmo dificuldades de mobilidade, vivem em situação de abandono no país. Por sorte, existem pessoas como o Gerson, responsável pela instituição sem fins lucrativos Casa de Repouso Virgem Maria, que prezam pela qualidade de vida e bem-estar dos idosos, garantindo a eles o carinho, o amor e o divertimento que todos merecem. Comovida por essa história, a Level Up decidiu criar a campanha Quest da Melhor Idade, com o intuito de angariar fundos e itens que farão toda a diferença na vida desses idosos. Conheça mais sobre a Casa de Repouso Virgem Maria. A concepção da Casa de Repouso, do Instituto Renovação, surgiu em 2006. Minha mãe, ela tinha um sonho. Devido a alguns contatos com o assistente social, deu a ideia de montar uma entidade para cuidar de pessoas deficientes mentais. Em 2010, nós incluímos o idoso no estatuto. Eu estou aqui desde 2011 com ele e pretendo ficar enquanto eu existir. Trabalhar aqui é muito bom. A gente aprende um pouquinho a cada dia, com cada um deles. Eu já moro aqui há sete anos. Olha, eu fiquei ruim em casa, fui para o hospital, fiquei em coma, cinco meses. Aí, assim que eu saí de lá, já me trouxeram para cá. O processo de acolhimento dos idosos na casa tem diversas maneiras. Então, o assistente social nos liga e fala do caso. Tem um idoso aqui que não tem família, não tem parente, não tem nada e está precisando de uma casa para acolhimento. A outra é através da promotoria. Tira de uma família por N situações, maus-tratos, abandono. E tem os familiares também que não têm condições de cuidar em casa. Aí, chegou a assistente social e disse assim, ô Maria, quem que vem de buscar? Eu estava com 28 dias lá. Eu disse, ninguém, eu moro sozinha. Ela disse, você quer uma casa de repouso? Aí, amor, Jesus, ele aceitou. E eu estou aqui, eu fiz quantos, sete anos? Fui no dia 21 de junho e estou viva. Nós lidamos com as pessoas abandonadas, pessoas sofridas. Muita situação que talvez as pessoas lá fora não conheçam. Tem horário para acordar, tem horário para tomar café, horário para colação, horário para almoço, horário do café da tarde, horário da janta e tem horário das atividades. Ele joga o dominó, joga o baralho, não esquece de televisão. Então, eles escutam o rádio. Aí, eu só vejo televisão. Só aí, tem umas revistinhas de passatempo. A gente conta com a parceria da Cruz Vermelha, que vem de domingo aqui fazer atividade com eles, faz bingo, faz artesanato. Temos também as igrejas, que sempre estão aqui fazendo atividade com eles. Temos os voluntários que vêm fazer o aniversário do mês, pega todos os aniversários daquele mês e faz uma festa. Aí, eles fazem dança. É, bai, eu danço para amanhã. Aí, é comigo mesmo, é na dança. Eu gosto de dançar, eles não gostam. Para mim, a diferença é um sorriso deles de manhã cedo e eu ter o café para dar para eles. É poder ver eles felizes. Poder ver a gratidão deles em pequenos gestos. Aí, você chega aqui, você escuta um idoso, bom dia, como vai, meu amor, minha vida. Palavrinhas que enchem o seu coração de esperança e de vontade de continuar. Nós recebemos lá, se o Gerson é bom, se ele fosse ruim, eu não estava aqui agora. Sabe o que eu queria ir para mim quando eu fosse? Um filhão. Ai, são boas pessoas. Trata a gente bem. Olha, o dia a dia aqui, tem dia que a gente sorri, brinca, não falta nada. Mas tem época que as coisas ficam um pouquinho difíceis, porque só a despesa de fralda que o Gerson tem é muita. Aquela parte de alimentação, de higiene pessoal, de fraldas, a parte física do estabelecimento, que a gente também não tem condições de estar investindo, de estar ampliando, é tudo devagarzinho. Quando nós mudamos para cá, isso aqui era só lama, só tinha essa casa de madeira. E a minha cozinha era um quartinho, era farmácia, era consultório, era tudo. Hoje nós temos 46 pacientes, com capacidade para 54, mas o sonho nosso é chegar a 150 pacientes. Que mais pessoas boas possam ajudar, que a vida deles melhore. Eles são gente, são pessoas que estão aqui por necessidade. Eles não estão aqui para assistir filme, para brincar, de pega-pega. Eles estão aqui por necessidade. Eu já trabalhei, foi muito. Eu já trabalhei muita casa, muito prato. Não, não quero nem saber. Eu estou preguiçosa de verdade. Não tenho para fazer mais nada. Já vem 80 anos, eu vi. A gente sabe que Deus nunca desampara a gente. Às vezes a gente reclama, nossa, hoje está difícil. Mas a gente sabe que lá na frente a recompensa vem. Dias melhores vêm, né? Você também pode contribuir para que a Casa de Repouso Virgem Maria consiga garantir um nível cada vez melhor de conforto aos idosos. Acesse o site da campanha e descubra como participar. Aceite essa quest.